Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Rumo a 1 milhão de visualização. E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de câncer para fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Câncer. Previsão para fevereiro de 2017. Você ganha créditos pela resolução de várias disputas e conflitos. Finalmente você tem a oportunidade de tirar proveito das habilidades que adquiriu durante anos. Você será capaz de satisfazer os períodos de ambos os lados após sugerir uma composição adequada. Por outro lado, em fevereiro, o caranguejo por si mesmo não vai estar muito bem nos relacionamentos. Nos seus pensamentos não existe mais ninguém para além da sua cara a metade. Mas não fique cego e atue de forma desmaziada. Irá passar por momentos difíceis, mas nesse momento proverá que é um funcionário exatamente bom e o seu patrão irá apreciá-lo adequadamente. Mude a sua dieta. Tente comer mais vegetais e menos sal. Vai sentir-se melhor. Sucesso e tudo de bom para você de câncer nesse mês de fevereiro. Muito obrigado e fui!